Bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. Eu queria que você começasse a falar da qual a principal dificuldade do ensino municipal aqui de São Luís. Olha, nós temos uma rede municipal que passa por um processo de requalificação. Foi um período grande, sem a devida adequação, sem a devida requalificação física, estrutural, o que leva a alguns problemas que precisam ser saneados e estão sendo trabalhados desde o início da gestão no ano 2013. Porque o que nós trabalhamos é o nosso período de gestão como uma forma de recuperação e de construção de novos equipamentos educacionais, de novas escolas e o aparelhamento adequado para que nós tenhamos, dentro dos princípios da necessidade das crianças e adolescentes regidos pela lei de diretriz de base, pelo Estatuto Menor Adolescente, condições de que se possam desenvolver, junto com a nossa equipe de professores, um trabalho adequado. Ontem, secretário, nós mostramos aqui ao vivo, no início do ano letivo, que deveria ser o início do ano letivo, uma série de reclamações da falta de professores, enfim, a greve acontecendo. Afinal de contas, quando é que nós podemos ter uma solução para esse impasse entre a Prefeitura e a categoria dos professores? De fato, nós tivemos ontem o início do ano letivo. Nós temos cerca de 60% das escolas que estão com o seu funcionamento garantido, porque há uma volta dos professores. Eles estavam de férias, tanto é que, de fato, o que nós temos são 25 dias letivos a serem trabalhados e repostos, e que não é problema, porque sempre ao final do movimento se faz a negociação geral de colocação do calendário. Nós estamos, desde 2013, como uma das atividades do prefeito Edvaldo Alanda Júnior, ordenando o calendário para que as crianças possam ficar adequadamente dentro do ano, até porque as famílias precisam se programar e precisam ter uma forma concreta de saber quando começa e quando termina. Agora, a questão da greve, nós temos negociado desde o mês de abril e temos rodadas de negociação junto ao Ministério Público, que tem sido um grande parceiro da cidade de São Luís, e feito a intervenção para que as partes busquem o máximo possível de entendimento. Ocorre que nós estamos, genericamente, em termos de município, com uma situação de queda vigorosa de suas receitas, com uma situação de declínio da sua capacidade de arrecadação, e isso é uma realidade que vem sendo demonstrada a todo momento. Recentemente, o presidente da família... Não há, digamos, uma negociação para que essa haja um consenso entre as duas partes, para que milhares de alunos, com cerca de 120 mil alunos, votem normalmente às salas de aula? Olha, nós temos tratado todas as negociações. Agora, nós temos limites que precisam ser respeitados e precisam ser entendidos. No ano passado, nós demos um dos maiores reajustes do país. 9.5 foi colocado a forma das reivindicações mais importantes acerca dos direitos estatutários. Então, fizemos a colocação, já no primeiro ano de governo, para que se fizesse um ajuste adequado de valorização da carreira, de valorização da categoria. Esse ano, como é fato e já foi, inclusive, trabalhado aqui por este programa, nós temos uma situação no Pacto Federativo extremamente complicada. Eu recordo que o presidente da FAMEM, o prefeito Gil Coutrin, comandou uma delegação que foi a Brasília, solicitar que fosse feito um aumento no fundo de participação do município, sob risco de falência dos municípios brasileiros. Isso aí não é subjetivo, não é um desejo do prefeito de dar ou não dar o reajusto. O problema é, a lei de responsabilidade fiscal é muito séria e nós primamos profundamente sobre ela e tratamos as verbas ligadas à educação da seguinte forma, aquilo que vai para a folha e aquilo que vai para a manutenção das atividades escolares. Agora, secretário, como é que então fica o ano letivo para todos esses alunos aí que já perderam uma parte desse período escolar? Na contagem da secretaria, 25 dias? Nós temos 25 dias letivos a serem repostos. Nós já temos uma volta, inclusive eu agradeço a todos os professores, agradeço a todos os colegas que estão retornando à sala de aula. O calendário, a ACMED tem a sua proposta de calendário, ele já estava todo ordenado. Nós começamos esse ano em fevereiro adequadamente, fizemos toda a perspectiva da Copa, mas fomos levados a um momento de complicação junto à greve, que é um direito trabalhista, nós respeitamos, em que pese o Tribunal de Justiça ter considerado que a greve seja ilegal. Agora, mas, enfim, o senhor tem uma versão, os sindicalistas têm outra, mas está uma situação difícil para os pais que não têm os filhos na escola. Há uma solução a curto prazo para essa situação de impasse da greve? Olha, na última reunião que nós tivemos na promotoria, a senhora promotora doutora Luciane Belo fez a solicitação, considerando a ilegalidade da greve e investida da capacidade de proteção das crianças, solicitou o retorno à sala de aula. Nós também já o fizemos em apelo público e claro para que houvesse o retorno à sala de aula. Nós estamos, hoje teremos uma nova rodada no Ministério Público, nós estamos, colocamos já aquilo que era possível dentro da realidade do município, porque nós temos que considerar um aspecto, nós não podemos voltar àquela época onde os municípios não sabiam nem quando iam pagar suas folhas. Aquilo que era possível, que o senhor se refere, é um aumento de 3%, né? Foi a colocação de 3%, que foi aprovada pela Câmara de Vereadores, e nós estamos tratando aposentadorias desde 2006, porque nós estamos tratando para a colocação de direitos e não a negação deles. Só que o fazemos dentro dos padrões corretos. Aí eu clamo mais uma vez aos colegas professores que retornem à sala de aula e agradeço aqueles que já em um número significativo fizeram. Ok, muito obrigado, secretário-geral do Castro Sobrinho, secretário da Educação do município de São Luís. Esperamos que realmente esse impasse se resolva o mais rapidamente possível. Muito obrigado. Agradeço. Agradeço.